de falar, nem pode provocar tá adorando ao Senhor com essa canção o Senhor sempre colocou no meu coração esse rio e hoje eu vi um momento assim mais oportuno pra tá adorando ao Senhor porque sem a presença do Espírito Santo de Deus nós não somos absolutamente nada, né? Senhor eu preciso demais da tua unção que me torna capaz com ela irmãos do passado fizeram proezas, ficaram na história como esquecer de Moisés frente ao bar vermelho cheio da unção tocou seu cajado nas águas e elas se abriram sem explicação eu quero também sobre mim a unção que recebe sobre Josué as mudárias caíram pela sua fé derrotou inimigos cheio do teu Espírito anseio também receber poder e autoridade como o rei Davi enfrentar o gigante ver ele cair te destino e guiar pelas suas mãos dá-lhe a tua ouçam ouçam a mão como o rei Davi eu quero demais navegar o oceano do teu Espírito mergulhar no teu rio de glória que vem do teu trono quero ser percebido como pão de sinais louvar o teu nome dentro da visão e ter as cadeias caindo debaixo da tua unção preciso ser um chico sentir o acende descendo o ruído caindo sobre mim preciso do teu Espírito transportar-te e o som dominar-te na carne vencer o inimigo preciso do teu poder cheio da tua graça continuada não pode vencer o anção é sobrenatural me sustenta e me faz vencer me faz acreditar da tua missão não nasceu pra perder oh meu Deus obrigado Jesus que todo o tempo sejam da mão da tua presença seja o que nós possamos ser de melhor aleluia eu quero também sobre mim a unção que é certo sobre Josué as muralhas caíram pela sua fé derrotou inimigos cheio do teu respiro o anseio não tem respeito poder e autoridade como o rei Gavi enfrentar o gigante ver ele cair dirigido e guiado pelas suas mãos dai meu tua missão como esse negócio que eu quero demais navegar navegar o oceano pelo teu espírito mergulhar no teu rio de glória que vem do teu trono quero ser vencido como Paulo se faz roubar o teu nome dentro da missão e ter as cadeias caindo debaixo da tua unção que vem preciso ser um chico sentir o vazio descendo fluido caindo sobre mim preciso do teu espírito transportar-te um som que na minha carne vencer o inimigo preciso do teu poder vencer cheio da voada sabote voada não toque meu ser o onção é sobrenatural me sustentar e me faz vencer me faz acreditar que o cristão não nasceu pra perder me faz acreditar que o cristão não nasceu pra perder me faz acreditar que o cristão não nasceu pra perder sem dor vencer tudo teu espírito o teu sobre esse risco sobre esse risco deste Senhor aleluia Jesus aleluia aleluia glória a Deus eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus aleluia aleluia